LUNSPACE Não funciona O que tá fumando bacana? Erro, pessoas revoltadas Cadê uma pessoa revoltada da Black Brown? Revoltadissa Revoltadissa Aqui é cliente Você tá revoltada Revoltadissa Na outra queira Cátia Bonfimpa Você tá revoltada o que é o seu nome? Meu nome é Cátia Pepe Você tá revoltada Cátia? Eu sou a minha mulher para comprar essa moneta da Nani que Nani? a Nani da novela do cara da novela Nani Pippo Nani Pippo! mas você não... 5.958 você pagou quanto? 2.500 a Marca Azul novamente a Nani Pippo só que não foi a Nani Pippo veio o que? é a... a Nani Pippo olha que a Nani Pippo comprou a moneta da Nani Pippo e veio o demônio meu Deus, você vai ensinar a Nani Pippo aí? meu Deus, é muito empreiteiro a boneca, né? é a Rosa Brava pelo menos ela tem como matar é o Chucky ela é pior do que ela é a Ana Peggy qual nome? é a Ana Peggy tem que estar revoltada revoltadíssima eu tenho a boneca da Nani Pippo Nani Pippo é, obrigada ainda tem a boneca da Salete tem que estar revoltada tem que estar revoltada tem que estar revoltada tem que estar uma consumidora pode aplaudir a consumidora que a Nani Pippo foi porerson qual é o nome? tá ouvido? eu já estirei e eu tô revoltada que tu é pensada Fulezame? revoltada ah, eu tô... revoltada você comprou esse da Letore? esse da Letore da NetFound e... não... Não. Que marca você comprou? Companhia. E veio o Red Bag? É, esse tá azia, gente. Você pagou quanto nisso? Paguei R$1,80. Você quer se tomar? Mógico. Tem três gotinhas de chocolate. Tem um todo. O chocolate é da Pan. Ah, tá muito azia. Mas vamos devolver então. A gente pega... Mas tá vazia a palagem. Ah, não tava sem fazer nada comigo. Obrigado, viu? Para uma consumidora... Temos outra consumidora rebolgada, não. Cada consumidora... De novo, ela tá rebolgada. Tá, já tá rebolgada. Rebolgadíssima. Decisou o liquidante pra onde ela montava o Pedro e dinossauro. Mas você passou. Então, ele custava R$109,00. E agora? Eu paguei R$107,00. Ah, justo. Até que o cara tá reclamando o quê? R$2,00. E outra coisa, eu peguei uma neta de 12 cm. Doutora, voltada, sua filha na culpa. A culpa não é minha. A culpa não é minha. A culpa mata a outra. É outra? Você pegou a impressão de quem? Pronto, eu gosto. É valentinho, amor. Vai que surpreende que você faz sexo. Amor, não dá de não para aí, tá? Vai que eu nascesse remontaria. Dá de volta, gente. Dá de volta. Reboltada. Dá reboltada como que é nada, né, Claudio? Gente, eu comprei essa daqui. Esse Guaraná Pesquim. Mas é zero. Eu não tô a zero? Ai, não, não sei o senhor. Você quer reclamar? Quero reclamar. Quero perguntar. Mas vai aproveitar, senhor. É que eu comprei um paletone, mas não tem que falar. Nossa, quem tá fazendo aplausos, gente? É reclamar, não. É momento de desluta. Cadê? De novo? Jornalá Pesquim ou Pesquim, e ela vai matar alguém. Tá reboltada? Comprei o livro. Aplausos. Aplausos. E o que foi por de novo? Conta o livro. Ela pagou em 50. Pagou quanto? Na breve praude. Vai ter 50. Ok, não tenho o que, né, Celeste? Você não gostou do livro? O livro é que era de Alcaçuda. E não te ajudou? Eu tô crescendo em suicídio. E eles me deram. Acabou o tema. E ela se volta. Tá revoltada. Ah não, não tem como entrar mais um bicho. Ah, falaram que vinha, vinha o sangue dele. Bicho de idade, velho e velho. Não, o quê? Tá, vamos reclamar, vamos reclamar. Mas tá tudo comido. É que eu fui contando e comi. E aqui vai tomar uma reclamação, ok? Pega aí. Neste momento, revoltadinho. O pessoal tá revoltado. Eles explicam o que é hoje. É a última reclamação, hein? O que foi? Compensa a moça aqui. É absurdo. Menina, mas tá com esse quê? Tá 9 reais. Vai me falar aqui, ó. 9 e 90. Defocante! Tá revoltada? Essas listas aqui deixam dentro, gente. Tão valorizou, doutor? Não valorizou por isso aqui. Ficou imensa aqui. É devolver? Eu não quero essa porra. Fez muito, né? A backpatch no Brasil não funciona. Temos um visual vivo de uma loja. Cadê o visual? Pra você ver que não funciona. Ó. A loja tá se preparando pra abrir. Os vendedores nervosos. Fazendo todo aquele clima. Pra backpatch. Sete, oito. Vai! Abre! Confusão! Ó. Vem uma beia, ó. Vem uma beia. Vem uma beia. Pra v 68, com raça! Vamos fazer isso aqui. A melhoragem, pounding, dois morar em uma beia, ó. O que é? Tchau.